Fala galera fazendo mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser malte, eu sei que eu não costumo revelar minha voz aqui né, mas eu não tô revelando, só pra falar você, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique com o vídeo né mano, é isso né, fique com o vídeo. E então eu vou lembrar que eu esqueci que o microfone né, aonde eu falo no vídeo está ligado, então você vai escutar alguns sussurridos pelo vídeo aí. E daí eu vou lembrá-los que o vídeo não vai até 20 minutos. E aí E aí Ok, o que é isso? Ele está lá em algum lugar. Caralho, mano, eu fui sequestrado. Moral, mano, eu fui sequestrado, mano, que que é isso, cara? Vamos salvar o game, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos salvar aqui, né? Com certeza, com certeza. Vamos agora continuar. Vamos lá. 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 Eu matei os caras, será mano? Ah, eu matei, eu matei os caras, eu matei, eu matei Ah, caramba! Não, peraí, olha onde o cara se esconde também, né? Não! Ah, caramba, cara! Peraí, peraí, é muito caro, muito caro com uma arma, eu tenho pouca bala, né? Eu não consigo passar, mano. Daí eu vou deixar para o próximo episódio. Eu tenho que conseguir passar, cara. Só conseguir, aí é difícil, né, mano? Cara, eu acho que vou tentar alguém matar os caras, dando tiro na cabeça. Ah, mano, coé, caramba, porão! Ah, mas eu tentei fazer um arco mais impossível. Eu vi que a arma dá muito dano e tá aí, é difícil. Nossa, como é que eu vou passar então, cara? Eu também quero que deixe uma arma na loja, mano. Caramba! Caramba! Não, peraí, eu vou recarregar aqui, eu vou carregar. Um matei. Já foi outro. Como é que carrega isso aqui, mano? Eu não faço a melhor ideia. Se esconde, personagem, se esconde! Ah, não, mano. Meu deus, cara! Os caras mais leves do mundo, cara. Nossa, mano. E nós botamos tudo de novo, pera. Vamos aqui, baixo aqui. Tá, vamos nós. Vamos lá tentar matar os caras lá de novo, né, mano? Eu queria fazer com aqueles caras virem pra cá, mano. Mas aqueles caras é muito burro aí, não vem. São os caras! É lá, directly, atrás! O que é isso? É isso que ela quer, caras! O que é isso? O que é isso? Apenas, a superação. Apenas, man, lanço! Você pode, enfim... Como é tudo que eu quero, cara? O que é isso que eu quero, cara? Bom, já vou logo até salvar o game aqui né mano, já para né. Um já foi, um já foi, um já foi. Só tem esse outro aí agora. Espera aí sim para levantar. Nice, matei outro também. Agora eu só vou ter que pegar as armadeiras aqui né mano, que são as balas. Nossa nesse shopping aqui eu estou com a impressão de que tem que fazer muita coisa mano. Espera aí, vou botar presta atenção aqui tá, tem esses bagulho aqui e tudo. Tem isso aqui, mas acho que aqui não tem que fazer nada assim, literalmente. Tá, aqui não tem que fazer nada né. Sabe que eu vou subir aqui em cima? Provavelmente tem como né. Nossa, que susto. Espera aí, espera aí. Eu quero voltar lá para o começo, eu quero ver se tem que fazer alguma coisa aqui né mano. Aqui tem como, aqui tem como fazer alguma coisa ali, ali ó. Da onde veio o cara? Ah, aqui tem como, aqui é vida. Agora tu vai ter que ir lá pelo outro caminho né mano. Vamos lá ver o que tem lá no outro caminho. Tem vida aqui né, tem vida, deixa eu ver, tem vida aqui e aí, só isso? Só, só tem vida e é isso? Ah é, eu lembrei que tem como subir aqui em cima mano. Aí ó, caramba peraí. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Galera, peraí, tempo, 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 peraí que eu preciso de vida né mano. Eu vou ter que voltar lá para o começo do jogo. Tu foi encurralado aqui pelos, pelos caras né mano. Peraí, peraí, deixa eu voltar lá para o começo do jogo, deixa eu voltar lá pegar a vida lá né. Tinha a vida lá e tudo. Vambora, vambora, vambora. Cara, tu gravando esse vídeo às duas horas da noite. Tá madrugando né, pra ser sincero. Tá aqui a vida, vamos voltar lá agora. Poxa, essa vida encheu foi nada mano. Encheu foi quase nada. Mano, eu podia vir trazer né, para o canal Max Payne né mano. Pô, esse é da hora o jogo ó. Acho que eu vou trazer a versão de Android mesmo, não nesse aplicativo. O Max Payne né mano. Isso é da hora, isso é da hora. Vamos salvar aqui né, já né. Mas, agora eu vou encerrar a gravação. Tchau. Tchau. Tchau.